Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A Prefeitura de Januário exonerou dois secretários municipais, o de Esportes e de Agricultura, e ainda dispensou servidores contratados. Saiba por quê. Sobre esse assunto, eu procurei o prefeito da cidade, Manuel Jorge de Castro, estou aqui em seu gabinete, para falar desse assunto. Prefeito, são 22 pessoas dispensadas, servidores, contratados. Por que dessa medida? Bem, Pablo, é importante até a gente estar falando isso, comunicando via a TV, porque é necessidade de a gente reduzir despesas. E nós estamos trabalhando exatamente onde a gente pode imediatamente fazer essa redução que é junto aos contratados. Mas não foi algo assim aleatório, não. Foi analisado, planejado, e muitos desses contratados, eles são funcionários que recebem recursos de programas, principalmente com relação aos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, como o Piso Mineiro, que é um caso. E são programas que estão atrasados com recursos. E o município vinha pagando, sofridamente, uma boa parte dessas despesas com recurso próprio, que a gente não tem. Então, gera um descasamento financeiro muito grande. Então, chega num ponto que é necessidade, sim, da gente ajustar as finanças, mesmo que seja o mínimo possível, mas é necessário para pagarmos as contas. Seis pessoas dispensadas da Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso não causa nenhum impacto negativo? Não pode o serviço, o funcionamento ser prejudicado? O impacto causa. Toda dispensa vai causar o impacto, porque a gente imagina que cada um que está trabalhando para a Prefeitura é uma pessoa importante para aquele serviço. Mas, no momento que a gente tem que trabalhar com o mínimo, a gente tem que estar preparado para essas dificuldades. Então, o impacto tem, mas já ontem também conversei com o secretário também, com o Luiz Guilherme, discutimos um pouco essa questão. Ele falou dessas dificuldades, que tem situações que podem ser prejudicadas. Eu falei com ele que a gente não pode trabalhar com um nível de imprescindibilidade, que se a pessoa não tiver, não tem o serviço. Tem que ter. Nós temos muitos funcionários e haverá funcionário que vai ter que cobrir. Inclusive, o prefeito está à disposição, o secretário de Planejamento, da gente que está trabalhando. Não significa dispensar funcionários e deixar a secretaria irresponsavelmente sem poder tocar as suas atividades. Não. Vai fazer falta? Vai, sim. Mas nós temos funcionários para poder... Instituições, prefeito, como... Instituições importantes na cidade, como o Pequeno Davi, como a PAI e etc., outras instituições, por exemplo, o Servi, eles estão preocupados, porque eles têm uma ligação direta com a Secretaria de Desenvolvimento Social. O que o senhor pode falar diretamente para essas entidades filantrópicas? No momento que a Secretaria de Desenvolvimento Social vai ter que funcionar e vai funcionar? Então, isso aí já responde a essas instituições. Não significa que, com isso, a gente vai deixar todo aquele trabalho que a gente vem fazendo há três anos e meio jogar por terra. Não, vai continuar acontecendo. Com o que a gente tem... Eu acho que é importante a gente começar a entender e compreender a sociedade como um todo e a prefeitura tem que entender disso. Vivemos um momento de crise grave no país. Um momento de crise grave não significa que é só em Brasília ou Belo Horizonte, é em Januária. Então, nós temos que nos adaptar e viver com a realidade, dentro daquilo que a gente pode. Não adianta a gente querer fazer algo, sendo que as nossas mãos não alcançam. Então, isso é necessário. Todo mundo vai ter que passar por esse sofrimento. Nós já estamos passando por ele. Agora, um detalhe aqui. Nós falamos da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas também na saúde. Tem informações de 16 servidores contratados dispensados, incluindo enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, psicólogos. E aí é uma preocupação também. O senhor também garante que não vai causar nenhum problema, por exemplo, parar de funcionar a área da saúde? Com certeza. Eu garanto isso. Por quê? Quando fizemos esse planejamento, foi conversado com a Secretária de Saúde. O que eu recomendei era o seguinte. Precisamos de fazer a dispensa dos contratados desde que não prejudique o andamento dos serviços. E ela nos garantiu, ela fez a seleção, passou para a gente, a gente chancelou, e há pouca hora também conversando com ela, ela nos garante que, na verdade, há um excesso aí. E, mesmo que não fosse um excesso, há uma necessidade de ajustamento dentro de uma realidade, mas sem que haja prejuízo para a população. Perfeito. Concurso público. A gente sabe que tem alguns servidores que estavam atuando como contratados, fizeram concurso, passaram, mas ainda não foram chamados. Bom, aí também é uma... Essa dispensa que nós fizemos, ela teve dois focos principais. Uma da redução de despesa e outra também que a gente não pode ter um contratado, sendo que tem um concursado para a mesma vaga. Então, agora para frente, a gente vê dentro dos gargalos que forem mais complexos, é ver onde tem concursados que possam suprir aquilo ali, e a gente está convocando para eles assumirem a vaga deles. Então, até para a gente cumprir com o concurso a necessidade da dispensa dos contratados. Resumindo, né, prefeito Manuel Jorge, a necessidade dessa dispensa é para tirar o impacto do recurso próprio do município, seria isso? Exatamente. O impacto do recurso próprio também cumprirmos com o concurso que acabamos de ser realizado. Já demos posse para uma boa parte, mas tem muitos ainda que não tomaram posse. Então, como é que eu vou explicar para um concursado que ele ainda não foi chamado, sendo que eu tenho um contratado no lugar dele? Não tem explicação. E para finalizar, você dispensou também, tem duas secretarias que os secretários foram dispensados, e vão ficar isso até o final do seu mandato? É, até o final do mandato, a gente não vai colocar outros secretários, é a Secretaria de Agricultura e de Esportes, interinamente vamos nomear secretários para assumir, duas pastas, né, e também porque a gente entende que é um período curto de dois meses, por aí, de governo, e que dá para, interinamente, ser administradas essas duas secretarias. E o projeto e a fase de transição que vem por aí? É, a fase de transição, está sendo trabalhada, estivemos agora, na sexta-feira passada, numa reunião com o Ministério Público na Amans, em Montes Claros, lá estavam os prefeitos eleitos, os prefeitos que estão saindo, e é onde foi orientado para a gente fazer com a maior transparência, com a maior lisura e responsabilidade possível a transição, porque, afinal de contas, o governo, ele não tem que parar dia 31 e começar dia 1º, na verdade, ele continua, ele não para. Então, essa transição, eu vejo ela com bons olhos, a conversa nossa com o governo que foi eleito está sendo muito boa, muito positiva, então, eles estão fazendo o decreto para indicar os funcionários da Prefeitura e ver os funcionários que o novo governo vai nos indicar também. Muito obrigado pela entrevista. As explicações do chefe do Executivo sobre a dispensa de alguns servidores contratados do município. Ainda segundo o prefeito, a dispensa vai gerar uma economia aproximada de R$ 25 mil.